Quem usa o transporte público sabe, nem sempre se dá sorte de conseguir ir sentado assim. Principalmente nos horários de pico, a lotação dos coletivos é comum. É nesse cenário que muitas mulheres passam por momentos de desespero, são vítimas de assédio e importunação sexual. A Marina trabalha no terminal de integração do Maracanã, constantemente vê passageiras descendo dos ônibus relatando abusos. No primeiro semestre deste ano, a Delegacia da Mulher registrou 40 casos de assédio e importunação sexual na capital maranhense. O projeto Rumbora se Mostrar está fazendo um mapeamento para identificar os pontos da cidade em que as mulheres estão mais vulneráveis. Nós entendemos que vão existir pontos, todos os dias nós mulheres sofremos assédio, mas entendemos que podem ter pontos de confluência desse assédio. E essa pesquisa lá quer levantar exatamente esse dado, para que nós consigamos incidir em políticas públicas e privadas. Como? Se existe um local público onde existe essa incidência maior de assédio, que ação educacional, que campanha a gente pode efetivamente realizar naquele local. A nível nacional, uma pesquisa feita pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, demonstram a vulnerabilidade das mulheres nas cidades brasileiras. 73% das entrevistadas não se sentem seguras no transporte coletivo. No meio de tantos relatos, a Marina espera pelo dia em que todas possam andar sem medo. Eu acho isso inaceitável, acho isso inaceitável, até porque o homem tem que ter uma educação, tipo, respeitar, assim como as mulheres respeitam todo mundo, o homem também tem a capacidade de respeitar, normal.